Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Foi realizado neste domingo, 9 de setembro, a 11ª edição da Maratona de Punta del Leste, no Uruguai. A competição de nível internacional reuniu atletas de diversas partes do mundo, inclusive da cidade de Itapes, com a atleta Ana Diesca Silveira. Música A atleta, que contou com o apoio da Rações Mec, ficou entre os 30 melhores atletas do mundo. A ração Mec, que recentemente apoiou um atleta de Guaíba para participar de uma maratona na Croácia, segue firme apoiando o esporte e incentivando atletas amadores em busca do topo. Música Música